Olá pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um tutorial do canal Welton Tutoriais, aqui quem fala é o Welton e o vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial para vocês sobre o CorelDRAW X6. Já tem um tempo que eu não faço tutoriais sobre o CorelDRAW, porque eu não sei, eu estava fazendo outros tutoriais, então eu resolvi voltar com as aulas de CorelDRAW, beleza? E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como utilizar o efeito de misturar objetos do CorelDRAW, esse efeito ele serve para qualquer versão do CorelDRAW, ok? Não é só no X6 não. Então vamos lá, eu já estou aqui com o meu documento aberto, vamos mudar aqui a orientação do papel para paisagem e dar um zoom aqui, ok? A tecla de atalho do zoom é o F2, está aqui e vamos lá. Vou fazer aqui um círculo, né? Pressione o CTRL e faz um círculo perfeito. Pronto. Agora eu vou duplicar esse círculo, basta eu clicar aqui, aumentar e apertar o botão direito com o esquerdo e pressionado. Aí duplica. Pronto. Vou arrastar ele um pouquinho aqui para baixo. Aqui está bom, ok? Agora eu vou aqui nessa opção aqui, ó, ferramenta misturar. Basta selecionar, clicar no primeiro objeto e arrastar para o outro. Pronto. Ele já fez a mistura aqui. Só que ficou uma mistura assim um pouco feia, né? Vamos colocar algumas cores aqui para deixar um pouco mais bonitinho. Eu vou diminuir aqui o número de objetos duplicados, vou deixar aqui só 10, ok? E vou atribuir uma cor aqui, vou colocar essa cor aqui, o próximo é um marrom aqui. Beleza? Pronto. O que acontece agora? Eu vou duplicar esse objeto aqui, que eu acabei de misturar. Vou clicar aqui no centro, que ele vai selecionar as misturas, o primeiro e o último objeto que eu criei. Para duplicar, basta eu copiar mesmo, ou então pressionar CTRL D, ele duplica, ok? Bom, depois de duplicado, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o primeiro objeto aqui, ó, vou clicar só no primeiro e puxar um pouquinho para cá. Pronto. Ok? O outro objeto aqui, ó, eu posso arrastar também que ele vai acompanhar. Eu vou colocar ele aqui, mais ou menos, em cima do outro círculo, que equivale a ele no outro objeto. Pronto. O que acontece? É... deixa eu chegar um pouquinho para cá. Aqui tá bom. Então, a partir de agora, veja só. Nesse primeiro objeto aqui, eu percebo que ele está atrás dos outros. Assim como é esse daqui, né? Só que eu quero deixar ele na frente. Então, eu vou clicar com o botão direito nele. E vou ordenar na frente de. Vou colocar ele na frente desse objeto grande aqui, ó. Pronto. Percebam que ele mudou a posição aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar algumas cores um pouco diferentes aqui, para dar um charme melhor no nosso desenho. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui. E vou separar, misturar, separar, misturar grupos. Ou pressionar Ctrl K. Pronto. Depois de misturado, eu vou vir aqui na opção desagrupar tudo. Agora ele está todo desagrupado. Cada objeto aqui está separado um do outro. Bom, eu vou clicar aqui nesse primeiro objeto aqui, ó. No maior. E vou selecionar, apertando o Shift, os outros objetos alternadamente. Vou sempre pular um. E vou atribuir uma cor diferente aqui. Pronto. Percebam que já deu aqui um charme, né? Um efeitozinho aqui bacana. Bom, do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pressionar, clicar no botão, no objeto misturado. Pressionar o K e vou vir aqui e desagrupar tudo. Vou pressionar a tecla Ctrl U. Também desagrupa tudo. Pronto. Agora eu vou selecionar da mesma forma aqui, ó. Alternadamente. Pressionado o Shift. Opa, desculpa. Eu apertei o Ctrl U e o Shift. Shift. Seleção alternado. E atribui a cor. Pronto. Tá aí o efeito de mistura. Eu fiz essa mistura de cores aqui, só pra vocês verem mesmo como que funciona a opção de misturar objetos. Aí você pode usar a sua criatividade aí e fazer várias artes com isso aí. Você pode fazer, sei lá, um peão, um sorvete, sei lá. Vocês que te mandam aí. Ok? Então é isso, gente. Obrigado por assistir esse vídeo. E se você gostou do vídeo, por favor, peço você que clique aí no gostei, se você estiver assistindo no YouTube. Ou então compartilha aí se você estiver vendo ele pelo Facebook. Beleza? Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!